Olho para o alto e vejo várias pipas lá no céu Enfeitando a imensidão nas cores, folha, bambu e papel É lindo de se ver, quero tocar, sentir, ter o prazer de participar Rapaziada, chegou aqui no festivalzinho aqui hoje, então amigo aqui, dá um salve aí mano Dá um salve aí Tá uma amiga aqui, aí tá o Alan aqui no carro aqui preparando as pipas Tem uns outros amigos ali Tem um outro amigo ali rapaziada Olha lá, já vai ter uma guerra religião Olha lá, tem um outro amigo ali também rapaziada Outro amigo tinha ele pegar a pipa dele, desembaraçar o ar Já tem Abriu, desceu Abriu Olha lá rapaziada, cortou, 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 cortou rapaziada Olha lá, olha lá Aí rapaziada, já tem de novo, já tem de novo Olha lá Muito rápido rapaziada Olha, já foi, olha lá, cortou de novo rapaziada Cortou de novo já Duas, duas peraí Dois pontos Olha lá rapaziada, já tá indo de novo Mesmo amigo ali cortou as duas, já tem de novo Tá ele e o Alan agora Agora foi rapaziada Agora foi rapaziada Agora tomou, cortou Cruzão, cruzão O Alan cortou rapaziada Já tem rapaziada, já tem Vem, 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 vem Fui Não, mas ali tava puro, não tava não? Você tá puro? Eu achei, eu achei rapaziada Uai, eu nem senti nada velho Pegar Pegar, pegar Aí rapaziada, pra toda amiga é essa daqui ó Achei Ei, cê tá sentindo demais, hein? Ela aí tá indo ó Olá Oi Eu vou lá Não fechou então meu filho Já perninho? É triste Vai, mais duas só? Não, eu escutei minha mãe chamar Tá ligação com ela Ó rapaziada Não Na nuvem Tem que fazer mais guerrinha aí Sim Ó a xipa O xipa tá querendo Oi rapaziada Cortou lá ó Cortou a miki Dá um salve aí mano Salve Cortou Rapaziada Rapaziada O amigo tá indo de novo A dele ali ó A pretinha Ó Tem Tem Foi Abriu rapaziada Foi rapaziada lá O chão Aí cê deu Aí cê entregou Foi Foi A rosinha A rosinha já tá vindo rapaziada Ó abriu A rosinha lá embaixo Vai subir Cortou rapaziada Cortando todo mundo aqui Rapaziada O amigo Já foi de novo Olha lá A xipa lá pulando Aí rapaziada O amigo já tá indo de novo Ó A pretinha dele ali embaixo Vai subir Pabllo viu Foi Cortou rapaziada Cortou O xipa é doido Ficou no chão Cortou Rapaziada Agora veio de dupla Agora Agora os dois Mano aqui Contra os dois lá Ó lá Vamos ver Deixa eu ver aqui Ó rapaziada Fica ali embaixo Aqui É do mano aqui Ó A pretinha é em cima Do homem aqui Vai descer Vai encurtar Ó rapaziada Cortou 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 Caiu A outra aqui já Tá aberta rapaziada Ó rapaziada Azulzinha Abriu Ó rapaziada Os dois contra um agora Ó Botou um Agora é um versus um rapaziada Agora é um de cada dupla Eu não achei que ia pegar ele Achei que ia pegar só depois Achei que a linha dele tava mais baixa Aí gostava A pipinha do seu lado aí Se quiser ir nela Tá perto do seu raio Ó rapaziada Ó rapaziada Ó Um mato Cortou rapaziada Cortou Prendeu no mato Prendeu na É o frio Ó rapaziada Já tem A laranjadinha E a rosinha Ó Abriu rapaziada A rosinha e a laranja Ó Abriu Eita rosinha Voa lá Voa Ó Alan Já tem Já tem de novo Rapaziada Desceu Ó Ó Ferrou Eu fui burro Eu parava Ferrou Tu mora da casa Galo Rapaziada Não mora da casa Nem foi pra mão Foi puxando pra cima Rapaziada Rapaziada Eu vi O vídeo é fácil Eu vi Na hora que eu vi Eu vi que ele tava fazendo errado Eu falei Tá fazendo errado Não É porque ele tá É porque na hora que ele viu Eu tava nervoso É que ele tava fazendo assim Ó E o cara falou pra não fazer Pra levar assim Depois puxar a rena Foi 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 rapaziada Achei pela lá Tentando apagar Parou Aí rapaziada Finalzinho de dia Ó Tá nem querendo focar Ó Ó Ó rapaziada Tá aberto Ó Cinema Cortou rapaziada Rapaziada Vamos começar um vídeozinho de cheio Porque rapaziada Só tá nóis aqui Ó Ó o pastão Tá acontecendo um festival lá Atrászão lá Rapaziada Deixa eu tentar puxar Aqui no jun Aqui Ó o festivalzão lá Atrás lá Dá pra ver só o cis Aqui Primeiro do dia Já vai vir Rapaziada Ó Pipinha Acho que esse daqui É uma vanda Rapaziada Tá umas três Quatro pipas Pra esse lado Aqui ó Aí rapaziada Já pegando a primeirinha A vandinha Vamos ver se nós pegamos mais Ó o tanto de linha Rapaziada Vamos enrolar pra ver A quantidade de linha Que vai dar Rapaziada Olha esse daqui Rapaziada Tá vindo duas pipas De uma vez só Olha Vamos ver se nós Cata alguma pela linha Rapaziada Olha Deixa eu ver aqui Rapaziada Vamos atrás Rapaziada Vamos atrás Rapaziada Só consegui pegar a pretinha Rapaziada A azulzinha Sumiu Ela tá de cá Ou ela tá de cá Rapaziada Aí eu esqueci de mostrar A linha que vem nessa Azulzinha aqui Aí eu peguei essa linha Azul todinha aqui Só nessa azulzinha Rapaziada Aqui deve ter uns Três, quatro postes Aí aqui Vezinho com essa pretinha Que eu não consegui achar Ela rapaziada Ela enfiou no meio Desmato Eu não achei ela Rapaziada Não deu pra gravar Rapaziada Mas aqui Peguei mais outra Rapaziada Três já Três Vou enrolar A linha dessa daqui Também rapaziada Pra ver Aí rapaziada Só vê essa linha Marrom aqui Olha aqui Rapaziada Acabou de cair Olha Mais uma Pra contar Rapaziada Mais uma Vamos pegar aqui já Os toques ainda Crescendo hein Rapaziada Vamos ver se tem Mais Rapaziada Tá vindo arrastando Não sei se tá dando Pra pegar na câmera Deixa eu tentar Dar um zoom Rapidão Ela tá vindo arrastando Rapaziada Rapaziada Ela passou Ela Passou Rapaziada Foi embora Olha lá Foi embora Foi embora Foi lá pra frente Vamos ver se vem outra Mais aqui Olha o festivalzinho Olha o peixinho ali Deixa eu ver se foca Olha lá o festivalzinho Tá acontecendo Vamos ver se vem mais Olha ali rapaziada Olha ali Cai mais uma Cai mais uma Rapaziada Vamos ver se nós pegamos Olha rapaziada Aqui ó rapaziada Esse aqui nós pegamos Na mão aqui agora Olha o peixinho Tá ali no chão Vamos ver se nós já pegamos Rapaziada Passou rapaziada Pegamos rapaziada Aqui ó Pegamos 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 Ali ó o peixinho ali já Rapaziada O peixinho Nós achamos Mostrado Caiu Ficou aqui no chão Aqui ó rapaziada Mais um rapaziada Peixinho Aí rapaziada Peixinho Vamos mostrar a pipinha aqui já Ó aqui a pipinha rapaziada Vamos ver se nós pegamos Rapaziada Hoje é o dia rapaziada Hoje é o dia Olha aqui Vamos pegar mais outra já Aí ó Outra pipinha E tem mais uma aqui do lado Rapaziada Deixa eu arrebentar aquela linha Olha aqui Rapaziada Eu peguei ela lá atrás Eu descarreguei Pra ela não cair nessa água Olha aqui Faltando que ela tá Caiu pertinho da água Rapaziada Vamos arrebentar aqui Essa daqui tá cheia da linha Já já Pegar ela de lá já Mais outra hein Mais duas Pro coleção rapaziada Olha aí Mais duas Rapaziada Mais uma Mais uma Aí ó Reventar a linha tigela Aí ó Mais uma coleção Olha o combate rapaziada Calma aí Deixa eu ver se foca Olha o combate rapaziada Tá acontecendo hein Olha Tá acontecendo A azulzinha caindo lá A azulzinha caindo lá Ó Vamos ver se já vem mais rapaziada Ó rapaziada Mais um Mais um Mais um Mais um Ó Mais uma Vandinha Vamos ver se vem mais Rapaziada Hoje é o dia de chip Hoje é o dia Olha aqui Calma mais uma Ó Vou dar um zoomzinho ali Olha ela Ó Mais uma pra conta Esse daqui eu acho que é de plástico hein rapaziada Mais uma pra conta Deixa eu reventar a linha Ali Mais uma pra conta Rabiolinha dela Dá um ver se vem mais Combate tá frenético rapaziada Tá acontecendo de verdade hein Olha Ih tu não tá querendo focar rapaziada Tá muito muito longe rapaziada Olha aqui o tanto que o vento tá forte rapaziada Olha esse vento O festivalzinho tá acontecendo lá embaixo As pipas passam tudo Olha lá Tá vindo uma Ó Será que nós ainda pegamos essa Ó Olha lá Ela vindo Acho que não vai querer focar rapaziada Ok rapaziada Pegando Calma aqui ó Pegando Pegando aí ó Mais uma Esse daqui tá com indonésia hein rapaziada Aqui não pode ir indonésia não Os caras soltam com indonésia Já voltamos lá E aí E aí E aí Obrigado.